Salve a todos, com a paz de Cristo que é mesmo, esteja nos nossos corações, não sou hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar você informado sobre as últimas profecias que estão ocorrendo. O arrebatamento da igreja será em 2018? Pois muitos estão enviando vídeos para o Youtube afirmando isso, que o arrebatamento da igreja será em 2018. E eu vou responder essa pergunta com a Bíblia, mostrar para os irmãos se será em 2018 o arrebatamento da igreja. Esse vídeo também é a pedido do nosso amado irmão, Fabiano. Ele pede o seguinte, profecias finais, muito bem explicado. Por favor, irmão, faça um vídeo sobre o arrebatamento. Será antes ou depois da grande tribulação? Tem vezes que eu acredito que vai ser antes da grande tribulação. E tem vezes que eu acredito que vai ser depois da grande tribulação. Então, muito bem. Então, esse vídeo vai ser mais explicando se o arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação. E ao mesmo tempo, também vou falar que sobre o arrebatamento da igreja não será em 2018, pela Bíblia. Então, nós vamos primeiro abrir nossa Bíblia. Mateus capítulo 24 e o verso 1 diz o seguinte. Aqui os discípulos querendo saber quando Cristo ia voltar. Aqui é uma pergunta dos discípulos. Os discípulos, aqui no verso 3, fazem uma pergunta a Cristo. Diz-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, a vinda de Cristo ocorrerá também chamado fim do mundo. Ou seja, fim para os homens ímpios. Então, Cristo começa no verso 4, dizendo que ninguém vos engane. No verso 5 diz, porque muitos virão em meu nome. Dizendo, eu sou o Cristo. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olha aí, não vos assusteis, porque é miste que isso tudo aconteça. Mas, ainda não é o fim. Então, quando chega no verso 15, Jesus dá um alerta. Quando, pois, vistes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, aqui é o alerta. Para os discípulos, foi Roma pagã. No ano 66, Roma pagã cercou Jerusalém. E ali foi o sinal que Jerusalém estava próximo à sua destruição. E no ano 70, o cerco foi reassumido por General Tito. E a cidade foi destruída. E para nós, os que vivemos nos últimos dias, a abominação da desolação é Roma papal. Quando os Estados Unidos se unir com Roma papal e colocar a abominação da lei dominical contra o santo sábado da santa lei de Deus. Então, quando nós vemos a abominação do decreto dominical estando no lugar do santo sábado da santa lei de Deus. Então, é o sinal que Cristo está às portas. Quando nós vemos terremotos, como Cristo disse aqui nos versos anteriores, reino contra reino, fomes. Ele tudo diz para não se assustar. Porque ele diz que era o princípio das dores. O princípio das dores. Todas essas coisas. Guerras, fomes, terremotos. Mas, quando chega no verso 15, ele dá o alerta que a abominação da desolação é o sinal do fim do mundo. O sinal da sua segunda vinda. Que esta abominação desoladora é o decreto dominical nos Estados Unidos e depois para todos os países do mundo. Então, Cristo vai dizendo o que vai acontecer. E quando chega, aqui no verso 29, ele diz E logo depois da aflição, que é a grande tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui ficou bem claro, Cristo está dizendo, depois da grande tribulação, vai acontecer o escurecimento do sol, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão, e as potências dos céus serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, aqui está claro, que a grande tribulação será primeiro, depois, a segunda vinda de Cristo. E aqui no verso 31 diz, e ele enviará os seus anjos, com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui o arrebatamento da igreja, acontecerá a segunda vinda de Cristo, no verso 30, e aqui no verso 31, ele envia os seus anjos, e ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aí, ocorre a primeira ressurreição, que ele ressuscita os santos que dormem, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntos com os crentes ressuscitados. Isso nós vamos provar aqui nos outros versos da Bíblia, que diz o seguinte, aqui em Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 15 diz assim, Diz-me vós, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, aqui a segunda vinda de Cristo, certo? E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui está de conformidade com o que está escrito em Mateus 24, verso 31. Os santos anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra, a extremidade dos céus. Ou seja, aqui que acontecerá o arrebatamento, no verso 31, ou seja, com a segunda vinda de Cristo. E também eu quero falar sobre o assunto, que muitos afirmam, que o arrebatamento será no momento, no abrir e fechar de oios. Afirmando o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Afirmando o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, e o verso 51, que diz assim. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de oios. Antes, a última trombeta. Então, irmão, amados irmãos, aqui, o que vai ser no momento, no abrir e fechar de oios. Isso não é o arrebatamento da igreja, mas a transformação do nosso corpo, do corpo mortal para o corpo imortal. Na segunda vinda de Cristo. Porque na segunda vinda de Cristo, Cristo ressuscita. Primeiro, os santos que estão dormindo no pó da terra, ressuscitarão. Num corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, num corpo imortal. Então, nós que estamos vivos, seremos transformados do corpo mortal para o corpo imortal. Aí, então, os santos anjos, o que é que eles fazem, os santos anjos? Ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Como está escrito em Tessalonicenses capítulo 4. E a encontrar o Senhor nos ares. Então, aqui que é o arrebatamento da igreja. Que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Todo olho o verá. Todo olho vendo. A segunda vinda de Cristo literal sobre as nuvens do céu. Como está escrito em Salmos capítulo 50. Verá o nosso Deus e não se calará. Diante dele, irá um fogo consumindo. E haverá grande tormenta ao redor dele. Chama os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Então, a segunda vinda de Cristo é literal. Todo olho o verá. Como está escrito em Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Então, irmãos. Não é secreto o arrebatamento como os muitos estão mentindo. Ou entender errado a palavra de Deus. Eu quero também deixar claro. Que muitos afirmam. Ainda falando sobre o arrebatamento. No momento no abrir e fechar de olhos. Que as pessoas dizem que vai ser assim. Mas já provei aqui na Bíblia. Que ao contrário. O que vai ser no momento de abrir e fechar de olhos. É a transformação do nosso corpo. Do corpo mortal. Para o corpo imortal. Então, eles pegam esse verso aqui também. Do verso 27 do Mateus 24. Para afirmar isso. Que será o arrebatamento rápido. Como relâmpago. Mas, porém, nós vamos ler. Realmente se é assim como eles dizem. Diz assim. Olha aqui o verso 27. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente. Assim será também a vinda do filho do homem. Aqui, irmão. Não está falando do arrebatamento fazer com o relâmpago. Está falando aqui. Que assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente. Ou seja, todos veem o relâmpago quando sai. Assim será também a vinda do filho do homem. Todos vão ver. Quando Cristo falou sobre a questão de relâmpago. Não falou na questão de rapidez. Falou na questão de ver. Ou seja, não precisa alguém dizer para você. Que Cristo voltou. Que Ele está no deserto. Aqui no verso 26. Que Ele está no interior da casa. Então, não vai precisar ninguém dizer isso para você. Quando ocorrer a segunda vinda de Cristo. Porque Cristo diz que será. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente. Assim será a sua segunda vinda. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Então, está bem claro a verdade. Ela é bem clara a verdade. Ela não tem arrodeio. Ela é bem clara. Não vai precisar ninguém dizer para outra pessoa que Cristo voltou. Porque na sua vinda todo olho o verá. É uma vinda literal. Visível. Todo olho vendo. Com poder e grande glória. Ele virá nas nuvens do céu. Com poder e grande glória. E é nessa vinda que acontecerá o arrebatamento da igreja. Mas muitos ainda insistem que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. Mesmo vendo o que Cristo diz. Que primeiro aqui no verso 29 diz. Primeiro a grande tribulação. Depois a vinda do filho do homem. E depois aqui no verso 31 o arrebatamento da igreja. Mas mesmo assim eles passam por cima do que Cristo disse. Pelo devido fato de um verso que eles leram em Apocalipse capítulo 3 verso 10. Eles leram e não entenderam. E por causa desse verso eles afirmam uma heresia que está contrário ao ensino da Bíblia. Por causa desse verso aqui em Apocalipse capítulo 3 verso 10. Como diz assim. Como guardar-te a palavra da minha paciência também. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Para tentar os que habitam na terra. Então aqui pelo esse verso. Cristo está prometendo guardar os seus servos. Que guardou a sua palavra. Ele vai guardar da hora da tentação. Muitos afirmam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Pisa na profecia. Pisa na profecia que Cristo falou em Mateus 24. Passa por cima. Pisa. E agora diz que não vai passar pela grande tribulação a igreja. Por causa desse verso que eles leram e não entenderam. Irmãos. Vamos ver como é que Cristo livra os seus servos. Vamos ver aqui na Bíblia. Como é que ele livra os seus servos. Veja aqui em Daniel capítulo 3. Aqui os três hebreus foram jogados na fornaia ardente. Veja como ele livrou. Verso 25 diz assim. Respondeu dizendo. Eu porém vejo quatro homens soltos. Que andam passeando dentro do fogo. Sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então aqui o Filho de Deus. Cristo estava passeando junto com os três hebreus que foram jogados dentro do lago do fogo. Dentro da fornaia ardente. Então esses três hebreus que foram jogados dentro da fornaia ardente. É assim que Deus livra seus servos. Ele permite que os seus servos sejam lançados na fornaia. Mas ali ele guarda. Assim também. Cristo vai permitir que a sua igreja passe pelo tempo da grande tribulação. Mas ele vai guardar os seus servos do fogo da grande tribulação. Para que não seja consumido sua fé. Para que ele não sucumbe no engano. No tempo da grande tribulação. Então assim como Cristo andou junto com os três hebreus dentro da fornaia ardente. Cristo vai andar com a sua igreja. No tempo da grande tribulação. E vai se cumprir a promessa do que ele falou em Apocalipse capítulo 3 verso 10. Como guardar-te a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então essa é a verdade. O arrebatamento da igreja que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Jamais será o arrebatamento da igreja agora em 2018. Porque primeiro tem que vir a grande tribulação. Que é com a abominação desoladora. Que é o decreto dominical nos Estados Unidos. E depois mundial. E depois do decreto dominical mundial. Passará 1290 dias literais. Então a porta da graça se fecha. E cairá as sete últimas pragas. Então ocorrerá o livramento dos servos de Deus. Com os sinais e maravilhas no céu. Ou seja, com a voz de Deus. Que as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem. E todas as nações se lamentarão. E verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós os que estamos vivos seremos. No momento. No abrir e fechar de olhos. Transformados do corpo mortal para o corpo imortal. E os santos anjos se reúnem. Tantos os ressuscitados como os transformados. E leva ao encontrar Jesus nos ares. Então irmãos. O arrebatamento da igreja não será em 2018. Mas primeiro ocorrerá a marca da besta. Que é o decreto dominical. A grande tribulação. E o arrebatamento da igreja vai ser depois da grande tribulação. Com a segunda vinda de Cristo. E eis aqui o vídeo a pedido do nosso amado irmão Fabiano. Então eu creio que ficou bem explicado. Que o arrebatamento da igreja. Que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Todo olho contemplando Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Então o arrebatamento da igreja será depois da grande tribulação. Não será antes. Mas sim depois. Muito obrigado meu amado irmão Fabiano. Que Deus abençoe a todos. Não só hoje mas para sempre. Amém. Prepare-se. Jesus está voltando. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.